Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. Alunos e funcionários de uma autoescola na cidade nova, zona norte, viveram momentos de terror durante um assalto na noite desta terça-feira. As câmeras de segurança da autoescola registraram o momento em que dois bandidos armados entram e rendem os funcionários. Eles fizeram uma secretária refém e levaram todos para uma sala, enquanto isso recolheram os objetos das vítimas e também a renda da escola. Segundo funcionários, os bandidos conheciam bem a rotina da autoescola e eles desconfiam que alguém, ex-aluno, tenha participado do assalto. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Ninguém foi ferido ou agredido durante a ação. Quem tiver informações sobre os suspeitos pode ligar para o número 181, diz que denúncia da Secretaria de Segurança. E o Tribunal do Júri da Comarca de Manaus condenou o Coronel da Polícia Militar, Felipe Arce Rio Branco, a 33 anos de prisão pelos crimes de ocultação de cadáver, corrupção passiva, receptação dolosa e colaboração com o tráfico de entorpecentes. A defesa do militar deve apelar da sentença. E na noite desta terça-feira, um idoso foi executado depois de ter a casa invadida por bandidos. O crime foi no Tancredo Neves, na Zona Leste. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Bruno. Pois é, o idoso Cisjunô Terço de Versosa, de 61 anos, foi executado com três tiros na noite desta terça-feira, dentro da casa dele, aqui na Rua Gaivota, no Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Dois homens armados e encapuzados arrombaram o portão da casa dele e atiraram contra a vítima com escopeta calibre 12 e revólver calibre 38. A filha da vítima, de 23 anos, ainda chegou a lutar com os criminosos, mas não conseguiu evitar a morte do pai dela. De acordo com a polícia, os bandidos atingiram o tórax do idoso e, depois que ele estava no chão, um dos suspeitos ainda efetuou um disparo com escopeta na cabeça da vítima. Os assassinos fugiram sem ser identificados. Ainda não se sabe a motivação para a morte, mas o que foi repassado para a polícia foi que um filho do idoso tinha sido executado no ano passado. O corpo do idoso foi removido para o Instituto Médico Legal e, neste momento, está sendo velado aqui no bairro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. O ano e devido a uma obra da Manaus Ambiental, duas faixas da Alameda Cosme Ferreira, a próxima Bola do Coroado, na Tuna Leste, tiveram que ser interditadas. O trânsito ficou lento no sentido bairro centro e agentes do Manaus Trans foram deslocados para orientar os motoristas. A obra, que deveria ter sido concluída nesta madrugada, está atrasada. A Manaus Ambiental não informou o prazo para a liberação da via. E a gente tem dado espaço para muitas histórias de superação aqui na TV em Tempo e dedicação também ao esporte. Hoje a gente vai conhecer a família Barbosa, três irmãos que herdaram do pai o amor pelo judô. Arruma o cabelo aqui, bate um papo ali, faz um charme para a câmera e, por que não, um carinho no irmão. Essa é a vida mais íntima da família Barbosa. No meio deles está a Rafaela, a única mulher. E aqui, se ela falar, tem que obedecer. Quando eles não me ouvem, eu grito. Rafaela, Rafael e Raifã são irmãos e judocas. Imagina se sai uma confusão entre eles, hein? Melhor deixar para lá, né? Tem pouco tempo que eles viajaram para disputar um campeonato fora do Brasil. Isso! Aí! Tem dúvida de como foi essa viagem? Tem esse lado de descontração, que é 100%. A viagem inteira, um zoando o outro, mas é tranquilo, é da família, né? Desde sempre, assim. O Raifã diz que gosta de viajar com os irmãos. Tem aquele lado de você passar força na hora da luta, quando está precisando daquele grito a mais. É um gritando com o outro e a gente incentivando para conseguir o nosso melhor. O amor pelo esporte é a herança do pai, que também tem história nesse mundo da luta. Você aprendendo a questão filosófica da luta, você consegue pensar e se organizar de uma maneira diferente. Você consegue ter muito mais foco, muito mais disciplina. E eu agradeço muito a Deus, digamos assim, pelo fato de ter conseguido passar isso para eles. Rafaela é faixa preta em judô. Os outros dois irmãos, faixa marrom. Bem, além do talento que os três atletas têm, há um outro segredo, que está na alimentação. Rafael, o que tem aqui? Para ter bons resultados, para o corpo melhorar o rendimento, é preciso alimentar bem. Aqui tem sal do Himalaia, tem arroz integral, açúcar mascavo, proteína e BCAA. Geralmente é as coisas mais básicas para os atletas que têm um bom rendimento. Raifão, é bom comer isso aí, cara? Bom não é não, né? A gente é atleta, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, mas é tentador você comer um sanduíche, comer uma pizza. Então muitas das vezes a gente passa longo tempo para comer essas coisas. Tem que comer coisas que não são muito agradáveis. Além de tudo isso aqui, a Rafaela ainda tem um kit. O que tem aqui, Rafaela? É o meu kit do dia a dia. Sempre que eu saio de casa, eu já saio comendo completo. Aqui eu tenho termogênico, tenho BCAA, tenho centro e também tenho proteína. Tá vendo aí, pessoal? É bom anotar esse segredo, hein? Bem, antes de mostrarmos eles em ação, vamos entender um pouco que local é este onde nós estamos. Neste espaço aqui, onde fica a segunda casa deles, foi construída em 2013, depois que o São Antônio recebeu uma indenização. É aqui também que está o centro de treinamento da família. Aqui não tinha nada. E aí, com a indenização que nós tivemos do nosso prédio no Prozamin, pegamos toda a quantia e com muito mais e construímos tudo isso. Primeiro construímos a academia de jiu-jitsu, depois de judô, depois os espaços para eles dormirem. E é um espaço que cada vez mais serve para formar os melhores judocas do Amazonas, do Brasil e do mundo. E não só eles, como vários atletas da nossa comunidade aqui na Zona Sul. A Associação Barbosa de Lutas Esportivas atende cerca de 140 crianças carentes. É aqui também que treinam os três filhos de seu Antônio. Sabe aquela viagem que eles fizeram juntos? Foi para a Califórnia, nos Estados Unidos. Pois é, e rendeu bons frutos. E olha, essa família Barbosa é casca grossa mesmo, viu? Dos três irmãos, dois trouxeram medalhas dos Estados Unidos. Foram duas de bronze. Rafael, quem quis imitar quem aí? Quem quis ganhar a mesma medalha que o outro? Bom, eu medalei primeiro, né? Aí eles quiseram me imitar, né? Rafael principalmente aí, né? A minha irmã conseguiu a medalha primeiro do que eu. Mas não foi inveja. Foi um incentivo para eu conseguir a medalha junto com ela também. O Raifão não trouxe medalha, mas o adversário dele era muito grande. Olha aí! O cara tinha quase dois metros de altura, mas não foi... Desculpa não, deu meu máximo lá. Apesar de não ter conseguido a medalha, fico feliz pelos meus irmãos. Isso daí para mim já é gratificante. O paizão aí tem maior orgulho dos três filhos. É que a vida deles também não é só judô. O Rafaelzinho já é um bacharel de direito. Passou na primeira fase da ordem, vai fazer agora a segunda. Se Deus quiser vai dar certo. Raifão já é um bacharel de direito. Rafaela Barbosa está se formando agora, inclusive no mês de dezembro de 2017. Vai ser um bacharel de direito também. E a luta é em todos os aspectos. Tanto no tatame, como no mundo acadêmico também. Enquanto treinam, lutam e se divertem em família, o seu Antônio vive a expectativa da realização de um sonho. Nós estamos treinando para que tenha um atleta amazonense nas Olimpíadas. Que se não for os três, que seja dois, que seja um que chegue nas Olimpíadas. União e talento eles têm, mas um pouquinho de sorte e apoio de patrocinadores podem fazer a diferença. Aumentou o número de profissionais especializados aqui no Amazonas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. As pessoas com curso superior foram as que mais conseguiram emprego no primeiro semestre deste ano. A Stephanie conseguiu esse emprego em uma assessoria de comunicação logo depois de se formar no fim de 2016. Eu comecei com curso técnico em rádio e TV, consegui bolsa em faculdade, na faculdade de jornalismo. Primeiro e segundo período já comecei alguns estágios aleatórios, mas fiquei muito tempo nesses estágios. E foi quando fui tentando literalmente mostrar meu diferencial, mostrar para aquilo que eu vim, mas sempre fazendo faculdade, cursos, essas coisas rápidas de internet também. E foi quando apareceu a oportunidade. A rapidez em conseguir trabalho veio depois de vários cursos específicos na área. Sempre está se especializando porque livros se atualizam, pessoas novas aparecem no mercado com novas teorias, com novas coisas. Então isso é muito importante, está sempre fazendo um cursinho rápido, seja uma graduação nova, uma especialização nova. Isso é muito importante porque agrega para a gente, conhecimento acreditado nunca é demais. Então qualquer curso rápido, curso online, curso de duas semanas, de um mês, de um dia, tudo é muito válido para agregar profissionalmente. É cada vez mais comum as empresas pedirem, além da graduação, algum tipo de especialização. E isso acontece por conta das novas tecnologias, que exigem cada vez mais dos profissionais. Só até maio deste ano, 1.387 candidatos com ensino superior foram contratados. E essa mão de obra qualificada, cada vez mais, ela requer pessoas, trabalhadores que possuam um nível superior. Então a tendência desse número é elevar. E aí vai subir mais à medida em que a questão da própria tecnologia vai sendo empregada nas empresas. Ao contrário das pessoas que concluíram o ensino superior, os trabalhadores que possuem apenas o nível médio diminuíram no mercado de trabalho. De janeiro até maio deste ano, mais de 7.900 empregados que não fizeram uma faculdade foram demitidos. Se deve mais pela parte também tecnológica, das empresas de buscarem mais qualificação. Isso é um indicador que consiste em que as pessoas têm que realmente voltar a estudar, se qualificar, procurar um nível superior, porque senão, infelizmente, vão estar fora do mercado de trabalho. Aqui nessa sala de pós-graduação, é possível ver uma grande quantidade de alunos buscando uma especialização. Esse aumento dessa procura se deve à recessão que o mercado está tendo. Ou seja, as empresas estão se reinventando. Essa reinvenção é a busca de novos projetos de melhoria contínua. As empresas agora estão buscando cada vez mais inovar para reduzir seus custos industriais, custos operacionais. É o caso do Anderson. Ele já trabalha na área em que se formou há oito meses, mas veio até aqui em busca de novos conhecimentos para se manter no mercado de trabalho. As empresas estão se reinventando a cada dia a mais. E a gente tem visto que cada empresa se depara com um problema de gestão, problema de gerenciamento, que ela procura profissional qualificado na área para poder resolver os problemas internos. Então a gente procura uma especialização nessa área para atender o mercado e estar inserido dentro do mercado. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Tchau. Tchau.